Olá! Para quem não me conhece, eu sou Kátia Garrido e estou aqui toda semana trazendo dicas para vocês. Nessa temporada estamos montando malas, malas para diversos destinos. Só que hoje vai ser diferente. Eu vou desmontar a mala que eu montei com destino Serra. Quando a gente fala em Serra, a gente logo lembra do friozinho. E para estar no frio com conforto e com alegria, nós precisamos estar agasalhados. Se você passar frio, eu tenho certeza que você vai ficar mal-humorada. Então, vamos às dicas. Primeira coisa, o que não falta na minha bagagem é um jeans. Só que dessa vez o jeans não vai dentro da minha mala, ele vai no meu corpo. Estamos falando de um final de semana, então eu não vou precisar de tantas peças assim. Mas também não vai faltar nada na minha mala. Um cachecol, um lenço, uma e-charpe. Além de agasalhar, ele deixa o seu look elegantérrimo. É só enrolar no pescoço, você não passa frio e você inclusive vai cobrir a parte de cima do seu look. E aí você já tem mais um visual diferente. Uma legging preta. Gente, essa ela tem um poá bem pequenininho. Eu adoro. E outra, a calça skinny ou a calça legging, você põe por dentro da bota e fica super quentinha. Um gorro. Gorro é o ícone do inverno. Não pode faltar. E ele deixa o look super romântico. Eu adoro um gorro. Gente, estou levando uma bolsa pequena para comer um fondue, para jantar à noite, tomar um vinho. E também estou levando uma mochila. Como a mochila é maior, ocupa mais espaço, a mochila vai comigo como bolsa de mão. Então, só a mochila e uma bolsinha pequena para sair de noite. Duas t-shirts. Isso é o suficiente para mim. Não vou precisar mais do que isso. E agora vem o item principal. Prestem atenção. Roupa térmica. Porque nós estamos falando de temperaturas bem baixas. A roupa térmica é aquela que ela tem as tramas bem juntinhas. Então, isso faz com que retenha o calor do seu corpo e o vento gelado não entre. Elas não ocupam espaço e você pode usar por baixo de todos os seus looks. Mas calma, se você não tem uma roupa térmica, viaja pouco para a serra, faça como eu. Eu levo sempre essa meia calça. Que além de servir como meia calça, eu uso por baixo dos looks. E ela é forrada com uma lãzinha. E ela é fininha. Eu posso usar embaixo, inclusive, do meu jeans. E para a parte de cima, eu sempre tenho em mãos essas blusas de telinha. Com elas, eu consigo fazer sobreposição. Olha aqui. Eu consigo colocar um colete, uma blusa mais curtinha, um cropped. Fica uma gracinha e eu vou estar agasalhada. Claro que se tiver muito frio, eu ainda jogo um casacão por cima. Ou lembra da minha chave, do meu lenço, do meu cachecol? Eu vou usar por cima também. E outro item que também não falta é uma gola rolê bem justinha. Essa funciona para mim como segunda pele. E eu posso também fazer sobreposição com ela. O que não pode faltar é um casacão. Se eu usar fechado, com a meia calça e uma bota, ele virou um vestido. Se eu quiser usar aberto, com um tênis, um jeans, ele já virou um outro look. Um coturno, que já vai nos meus pés, porque ele é grande. E eu vou levar para uma caminhada, um passeio mais leve durante o dia, um tênis. Repararam que todas as minhas peças, elas combinam entre elas? A gente pensa em inverno, a gente pensa em tons mais escuros, tons mais neutros. E daqui eu tiro inúmeros conjuntos, que eu vou poder usar muito. Não esqueçam das luvas. Um bom par de luvas faz diferença. Essas minhas luvas têm um tecidinho na ponta dos dedos. O que me permite usar, inclusive, meu celular, sem ter que tirar as luvas. Então, luvas para dentro da mala. Agora é só montar o look viagem e pé na estrada. E depois de curtir esse friozinho, estarei reenergizada para uma semana de trabalho. Beijos, fui!